E aí, gateiros e gateiras de plantão! Aqui quem fala é o Dr. Vitor Rodrigues, o veterinário mais miau-ravilhoso da internet. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica incrível. Vamos falar sobre o uso de remédio caseiro pra gato com nariz entupido. E sim, os gatinhos também podem ter aqueles famosos engarrafamentos nasais. Mas não se preocupe, porque nesse vídeo você entenderá de forma simples, rápida e bem tranquila o que fazer se o seu gatinho está com esse tipo de problema aí na sua casa. E a única coisa que eu peço pra você é que você deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrito. Mas antes vamos entender o que pode ser, o que pode estar causando esse entupimento nasal no seu gatinho. As principais causas do gato com nariz entupido são resfriados ou infecções respiratórias, alergias, sinusite, pólipos nasais, corpos estranhos, enfim. São algumas das possibilidades que pode estar fazendo o seu gatinho estar nessa situação. Eu tenho um vídeo aqui na Pet Afeto onde eu falo mais a fundo sobre cada uma dessas possibilidades. Eu recomendo que você assista depois desse vídeo. Eu vou deixar aqui no card, tá bom? E olha só, se você tem mais de um gato em casa e fica difícil, muitas das vezes eu entendo, identificar se de fato o seu gato tem algum problema nasal. Então, talvez você deva verificar alguns outros sintomas que o seu gatinho pode estar apresentando. Na maioria dos casos, as pessoas notam que o gato está com o nariz entupido antes de dar atenção a outros sintomas. Por isso, antes de mais nada, observe o seu gato. Veja se ele tem algum outro sintoma menos evidente, como por exemplo, espirros frequentes, perda de apetite, baixa ingestão de água, apatia, olhos lacrimejando, ronco, respiração ofegante, ou até mesmo se o seu gato está com catarro. Concluindo, uma vez observado outros sintomas no felino, será mais fácil desvendar o que de fato está acontecendo com ele, porque o entopimento nasal é um sintoma e não uma doença, e normalmente os sintomas estão associados a uma doença que precisa ser tratada. Então, observe se ele tem mais sintomas, para daí então conseguirmos fechar um diagnóstico mais assertivo, e então entrar com tratamento personalizado para o seu amiguinho. E olha só, qual que é normalmente o tratamento feito para um gato com o nariz entupido? Eu sei que você está aqui porque está com um gato com o nariz entupido aí na sua casa, certo? E quer saber o que fazer nessas situações. Pois bem, muita atenção. Primeiro de tudo, você precisa identificar os sintomas, como eu já disse. Dessa forma será mais fácil instituir um tratamento personalizado para ele. E além disso, é importante que você entenda o histórico do seu pet. É fundamental conhecer os hábitos dele ou dela, se ele tem hábitos de caça, acesso à rua, se teve contato com alguma substância química, poeira ou animal peçonhento. Isso tudo vai ajudar também a entender o que de fato está passando. Por fim, é importante que você entenda que o tratamento vai variar de acordo com o histórico e com os sintomas do animalzinho. Muita gente se pergunta se pode usar o neosoro para tratar um gato com o nariz entupido. E eu vim responder essa dúvida muito frequente. Normalmente o neosoro ou qualquer outro descongestionante nasal humano em gatos não é recomendado. Os descongestionantes nasais contêm substâncias como o xilometasolina ou a oximetasolina, que são vasoconstritores e que podem ter efeitos graves, colaterais no seu gatinho. O que eu quero dizer com vasoconstrição? O seu gato tem vasos sanguíneos no nariz. Esses vasos sanguíneos, uma vez que eles são vasocomprimidos, uma vez que eles diminuem o calibre dele, pode acabar aumentando a pressão nasal no seu gato, fazendo com que ele tenha outros tipos de problema. Os gatos possuem um sistema respiratório sensível e podem reagir de maneiras diferentes aos medicamentos em comparação com nós seres humanos. Então, de forma alguma, você deve usar descongestionante nasal humano no seu gato. Então, o neosoro não é o indicado nesse tipo de situação. Ah, Victor, você me disse então que eu não posso usar descongestionante nasal no meu gato. Mas o que eu posso fazer então para resolver essa situação? Bom, eu vou deixar algumas dicas aqui, algumas indicações para um gato com nariz entupido. É claro que, como eu disse, o remédio mais assertivo para a situação do seu gato vai depender dos sintomas e do histórico dele. Porém, isso não impede você de usar algumas medicações que não possuem risco à vida do seu gato e nem possuem contraindicações. Como, por exemplo, fazer uma nebulização com soro fisiológico no nariz do seu gato. Aquele soro fisiológico que a gente usa mesmo nos inaladores pode ser usado nesse tipo de situação. Não vai trazer nenhum risco à vida do seu animal, contanto que você não use nenhuma outra medicação associada ao soro. Somente o soro mesmo, uma até duas vezes no dia, já será o suficiente para ajudar o seu gato a ter um alívio respiratório. Se você não possui um inalador para fazer uma nebulização, você pode colocar o gato no banheiro quando você estiver tomando aquele banho quente, cheio de vapor na sua casa. Somente o fato do gato inalar aquele vapor também já pode dar um certo alívio para a respiração dele. É claro que isso não vai curar o problema dele, não vai tratar a raiz do problema, mas vai dar um conforto para ele com toda certeza, até que você consiga uma condição melhor para descobrir o que está acontecendo com o seu amiguinho de estimação. Para concluir, eu preciso que você entenda o seguinte, existem situações graves que podem fazer o gatinho ficar com o nariz entupido. Como eu disse, talvez você tenha notado apenas esse sintoma, mas pode ser que o seu gato tenha sintomas mais graves que você está deixando passar. Observe bem a situação do seu animalzinho, veja se ele tem algum outro sintoma do que eu falei aqui nesse vídeo. Se ele apresentar algum sintoma mais grave, como apatia, perca de apetite, enfim, entre outros sintomas, eu recomendo que você assista meu vídeo sobre rinotraqueide felina e que você entenda que é importante que você busque por auxílio profissional para que assim o médico veterinário responsável possa prescrever uma medicação ou um tratamento adequado para a situação do seu gatinho. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero ter te ajudado, e eu desejo toda a melhora do mundo para o seu amiguinho aí, para o seu bigodudinho aí na sua casa. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!